Música O Parlamento Nacional se dá com essa imunidade para José Maria dos Reis, a necessidade de fazer o caso de crime e fraude fiscal. E agora, eu quero dizer que o Tribunal Distrital de Lili é o julgamento de José Maria dos Reis, atual vice-primeiro-ministro no ministro Plano Ordenamento Territorial, o arguido João Batista Fernandes Alves, atual vice-presidente CCITL, no nosso empresário Timor-Oan, Bartolomeu Siqueira, também desconfia, envolve e recasa o crime e fraude fiscal. Mas o Parlamento Nacional se dá com essa imunidade para o vice-primeiro-ministro José Maria dos Reis, a necessidade de fazer o crime e fraude fiscal, também o Tribunal se dá com a Ruka pedido rumo para o Parlamento. Em casa ele relativamente não é a função, agora nesse mesmo governo, não é bom, não é, mas preciso de outra presença, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, nem é. Não é, quando o Tribunal sume, o Tribunal sume, não é, não é, não é, não é, o Parlamento decide, suspender ou não é suspender. Os deputados, membros do governo do Sírio, quando o processo de julgamento é tribunal, há horas que não tem julgamento, não suspende o total. Se ele trata a Anessa, nem agora, o vice-primeiro-ministro, agora tem que suspender o total. É uma norma tendenciosa. É uma norma tendenciosa.